A partir de agora, e te vim do Santa Crime, Santa Crime, Santa Crime A partir de agora é só putarinho no Santa Crime, troca do Santa Crime Esse é K.L. Rodrigues, tirado, famoso com as meninas Quem é mídia é nóis, nóis que é o trem, porra, tem que respeitar nóis Foi tão planta na Santa Crime Vem, 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 vem Campeão do Santa Crime, tu vem preparada Tu quer vir pro Santa Crime, vem preparada Qualquer pra depor do baile, os criatitaca Qualquer pra depor do baile, os criatitaca Só socada na tabaca, na tabaca, só socada Vem gozar primeiro, levando pra buscar água Vem gozar primeiro, levando pra buscar água Vem gozar, vem gozar, hoje tu vai gozar, parece que sim Falou com o pai, falou pra mãe que já ia deitar Mas que é barilha na favela, as amigas tão lá Já tava tudo planejado pra ela botar Óbvio que essa mina faz pra ver onde que eu tô Vico uma, vico uma, vico uma vez Vica de, vica de, vica de novo Vico uma, vico uma, vico uma vez Vica de, vica de, vica de novo Vou tacar fortão nas piranha do Santa Crime Vou tacar fortão nas piranha do Santa Crime Ó onde isso que elas vai, Santa Crime do que é isso Ó onde isso que elas vai, na Zenoeste do que é isso Ela bota a boca no paninho, boca no cacete Um vai te dar onda e o outro vai te dar leite Um vai te dar onda e o outro vai te dar leite A partir de agora E te vim do Santa Crime, Santa Crime, Santa Crime A partir de agora é só pro Tarino, Santa Crime Jopa do Santa Crime Foi tão pronta na Santa Crime Vem pro Santa Crime Foi tão pronta na Santa Crime Vem pro Santa Crime Tá guiando o Santa Crime Tu vem preparada Tu quer vir pro Santa Crime Vem preparada Qualquer pra depor do baile Escria te taca Qualquer pra depor do baile Escria te taca Só socada na tabaca Vem gozar primeiro Levando pra buscar água Vem gozar primeiro Levando pra buscar Má, mó pinga Se tu vai gozar várias vezes Falou com o pai Falou pra mãe Que já ia deitar Mas tem baile lá Da favela As amigas tão lá Já tava tudo planejado Pra ela voltar Olha o que essa mina Faz pra ver o DJ Vem pro 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 Com as meninas, quem é líder é nó, nóis que é o trem, porra, tem que respeitar nóis